Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa em nossas dívidas Assim como perdoamos os nossos devadores E não nos deixes cair em tentação, mas levrai-nos do mal Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém O mundo fora do rap para mim já não tem sentido Mas reclamo a família, dizem que ando perdido No passado falha, estava num estado arrependido Hipópea domina meu ser, sinto que fui esfolido Para isso então vivo, já que estou convertido Tenho a vida em jogo, destino já está definido Põe a alma no beat, amor eu tenho partido Rap game, meu ego é grande e eu sou convencido O mundo contrapassa informação na primeira mão Sonho acordado, procuro na mente uma solução Pareço calmo, mas também tenho o meu lado atrevido Ando tranquilo, mas por dentro ainda sinto ferido Fechei os olhos, desleguei de tudo para a salvação Porque ninguém me irá dar a liberdade desta prisão Este sonho sou meu e a ninguém do ouvido O caminho é de estresse e o louvo foi removido Sonhos lucidos mantém Mantém-me vivo e tudo vai ficar bem Sonhos trazem-me paz também Sonho acordado, esperança me vem Sonhos lucidos mantém Mantém-me vivo e tudo vai ficar bem Sonhos trazem-me paz também Sonho acordado, esperança me vem Eu canto, eu vivo, eu sonho Fé, esperança eu ponho Naquilo em que eu acredito Realizando o impossível com o conseguido Por isso não é à toa que eu digo Deus é meu nigga Posso balançar, mas não caio com pembas e maingas Depois da tempestade vem a bonança Velho ditado, quem espera sempre alcança E vou esperando porque tenho sonhos lucidos Fechado no meu mundo, tenho motivos Mas vale só que mal acompanhado Inveja tá em todo lado Tu não fales alto dos teus sonhos, mundo pode ouvir Não te ajudam pra subir, ainda te puxam pra cair Enquanto sentes bloqueado, ponho uma coisa na tua mente O sol brilha pra toda a gente Sonhos lucidos mantém Sonhos trazem-me paz também Sonhos lucidos mantém Sonhos trazem-me paz também Sonhos lucidos mantém Sonhos lucidos mantém Sonhos trazem-me paz também Sonhos lucidos mantém Sonhos trazendo paz também Sonhos lucidos mantém Sonhos trazendo paz também Sonhos lucidos mantém Sonhos trazendo paz também Sonhos lucidos mantém 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 Sonhos lucidos mantém